Olá amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico aqui no canal Agarrados na Fé. Aqui é o Sr. Mãe Cristo, missionário Wagner, e hoje mais um estudo bíblico da série Escatologia Fácil em Ação. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos, amém? O tema do nosso vídeo de hoje é, qual o maior sinal de cumprimento profético dos fins dos tempos, amém? E eu quero trazer aqui a minha opinião acerca desse assunto. Ao final desse vídeo, deixe o seu comentário para que eu venha saber o que você acha sobre esse assunto, o que você sabe a respeito desse assunto, e compartilha com alguém que o Senhor colocar no seu coração. Amém, amados? Glórias a Deus. Então, para tratar do nosso assunto de hoje, eu quero ler um versículo da Palavra de Deus, que vai dizer assim, Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 28, diz assim, Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Amém, amados? Glórias a Deus. Nós sabemos, sabemos, amados, que quando o Senhor Jesus proferiu essas palavras, Ele estava se referindo ao povo de Israel, ou seja, aqui a figueira é uma figura do povo de Israel. E aqui Ele está nos dizendo que quando a figueira estivesse com seus ramos renovados, e as folhas brotassem, que já estava próximo o verão. E aqui é apenas uma figura do que está para acontecer. O maior sinal que nós temos na nossa geração, vamos dizer, sobre o cumprimento das profecias, os amados irmãos já sabem que foi a formação da nação de Israel em 14 de maio de 1948, quando eles se tornaram nação, quando este povo voltou a ser uma nação, porque eles estavam dispersos há mais de dois mil anos. e sabemos que quando Ele se torna uma nova nação e ali declara a sua independência e se torna não só uma nação, mas sim uma nação forte economicamente e também militarmente. E é poderoso quando nós vemos esse ensino de Jesus acerca disso, porque essa formação da nação de Israel é o maior sinal profético para o cumprimento das profecias do fim dos tempos, porque as gerações anteriores não tinham esse sinal, porque sabemos que o povo de Israel estava disperso nas nações. E aí quando eles voltam, Deus trabalhando, todo esse tempo Deus trabalhou para que se cumprisse a sua palavra, eles voltaram a ser uma nação. E as gerações anteriores, por não ter esse cumprimento, eles não tinham o que eu e você temos hoje, o que nós temos hoje em nossa geração. Esse sinal eles não tinham. E mesmo assim eles pregavam a palavra, pregavam a volta do Senhor Jesus, mesmo sem ver esse sinal. Mas eu e você hoje sabemos e vemos com nossos próprios olhos o cumprimento dessa nação, dessa profecia. E basta olhar os dias de hoje e o Senhor Jesus está dizendo para olhar para a figueira, ou seja, olha para Israel. Porque quando as folhas já estiverem ali brotando e os seus ramos já se renovaram, ou seja, está próximo. Saber que está próximo o verão, ou seja, saber que está próximo o cumprimento de todas as coisas. E é poderoso, amados, hoje em você temos essa informação, sabemos que a palavra de Deus está se cumprindo, independente de qual seja a sua visão, se é pré, meso ou pós-tribulacionista, em relação ao arrebatamento da igreja, nós concordamos que o Senhor Jesus irá voltar. Eu gostaria muito de saber a sua opinião, deixe o seu comentário, e eu creio que esse é um sinal, é o maior sinal, porque as outras gerações não tinham esse sinal, gerações anteriores, mas a nossa geração tem. E muitas profecias se cumpriram quando eles se formaram uma nação, quando Israel se tornou uma nação novamente. E muitas profecias se cumpriram e acendeu o cumprimento de outras profecias que estavam relacionadas a este cumprimento. E sabemos que os dias são findos e os sinais seguirão os que creem, né, amados? Amém, amados? Glórias a Deus. Deus, esta é a minha opinião acerca do assunto do nosso vídeo de hoje, que você possa ser abençoado, que você venha ser edificado nos seus estudos sobre escatologia bíblica, e que possamos a cada dia crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Obrigado pela sua atenção. Esse foi o conteúdo do nosso vídeo de hoje, e eu te vejo no próximo vídeo em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.